Salve, salve rapaziada, salve, salve rapaziada, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado pelo carinho, se chegou aqui no canal do Motoca Viçosa, se inscreve né, botãozinho vermelho inscreva-se né, tem vários vídeos aí no canal, muito conteúdo, viagens para fora do estado, passeio, recepção aos amigos que vem de fora né, e muito conteúdo bacana quer dizer, bacana diante da minha visão né rapaziada, não sei o gosto de vocês que estão assistindo, mas assistam o vídeo, depois lá no final do vídeo você comenta sobre o que você achou desse vídeo e dos demais vídeos que você assistiu aqui do canal, deixa um comentário né, ou então um like ou um dislike né, agora sim, deixa eu não vou ficar com raiva, pode dar um dislike, vai lá no comentário, deu uma motoca, deu um dislike, por conta disso, disse disso, pronto, entendeu, eu não vou ficar chateado, pode ser amigo meu, amigo do próximo, vizinho, parente da minha família, olha, eu dei um dislike no seu vídeo, por causa disso, olha que região bonita rapaziada, olha que coisa mais linda, ximária, obrigado senhor, pai do céu, Deus, por me dar oportunidade de presenciar essas coisas maravilhosas, só ver isso, quem assiste o canal do motoca Viçosa e quem sai do sofá viu, para vir para o mundo, é, estou aqui passando na L210, destino Viçosa, entre os municípios de Cajueiro e Viçosa, olha, a nuvem cobriu aqui né, daquela, vem um carro lá atrás, eu estou no meu ritmo de 90 por hora, ritmozinho confortável, quero aproveitar o embalo aqui, para mandar um abraço para o Mário do canal MJ232 né, é, está postando aí a sequência dos vídeos da Serra do Rio do Rastro né, quero também mandar um abração todo especial para o seu Antônio do canal Estilo em duas rodas né, tô rindo, tô rindo, olha o carro, vai passar, vai embora, vai com Deus, seu para-choque vem arrancado da frente já, um motoqueiro, motoqueiro, motorista, velho Nutella, toda amassada o carro, vai se embora, eu quero distância, e, mandar um abraço para o seu Antônio do canal Estilo em duas rodas né, mandar um abraço para essa galera maravilhosa aqui, acompanha sempre o meu canal, mandar um abraço para o Francisco, acompanha os meus vídeos também né, a galera nova que está chegando aí, obrigado, e muita gente cara, é, aos pouquinhos eu estou entendendo, porque tem muita gente que tem canal grande e não responde todo mundo, não responde os comentários cara, meu canal tem mil e oitocentos inscritos né, e tá chegando uma quantidade absurda de comentários, isso é bom? É, é maravilhoso? É, é sim, isso prova que a galera tá gostando do conteúdo, tá se inscrevendo né, isso prova que o pessoal tá assistindo, tá interagindo, só que tá ficando complicado de responder viu rapaziada, é, muito comentário, tem dia que eu chego em casa e respondo, a noite quando eu chego do trabalho, eu respondo 30, 40, 50 comentários, não é só desse vídeo que eu tô postando não, são os vídeos que ficaram para trás aí rapaziada, é, tem muito vídeo de dois anos atrás, de três anos, que tá chegando um comentário né, gente perguntando coisas, às vezes a gente chega um comentário e o cara tá, viu um carrão aqui atrás, eu tô de 8 mil aqui ó, olha ele aí ó, olha só, vai passar, 7 é o bicho, eu me encostei por aqui, olha, não acerta não meu amigo, esses caras pensam que 7 é o que tem medo de dar sabe, não sei não bom, mas vamos lá, e tá chegando, é, quando por exemplo, você posta um vídeo agora né, você postou um vídeo naquele minuto, você tá por dentro do que aconteceu naquele, naquele, vídeo né, aí chega um comentário, aí você vai ver, a pessoa assistiu o vídeo, deixou um comentário sobre determinado, ou sobre o vídeo todo, ou sobre determinada parte do vídeo, alguma coisa desse tipo, e daí, você, é, responde né, eita, não, beleza, foi por causa disso, aquilo, agora às vezes chega comentário em vídeo com dois anos, três anos para trás, o cara comenta, mas rapaz, que lugar bacana, onde é que fica isso, aí você, rapaz, fica voando, e aí, aí você vai ter que voltar lá de novo, assistir, para você lembrar do, 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 do vídeo, porque meu canal já tem mais de 400 vídeos, rapaziada, é, mas isso é bom, é gostoso, pelo menos assim, você tem um tempinho em casa, você tá participando, tá sendo gratificante demais, cara, pessoas que vêm para, vêm para o nordeste, subindo esse, esse, a BR-101, manda uma mensagem para mim, motoca, eu tô indo para aí, tal mês, tal dia, eu quero conhecer você, cara, olha, seguinte, se for no final de semana, fica maravilhoso para mim, sabe, dependendo do horário que a pessoa esteja passando aí, principalmente no domingo, eu faço até questão de encontrar, a não ser que eu já tenha um compromisso, anterior, né, alguma coisa desse tipo, agora no fim de semana, né, no final de semana, assim, no meio de semana, é bem mais complicado, rapaziada, é complicado, às vezes o cara, motoca, eu tô passando aí em Alagoas, eu vou passar aí na terça-feira ou na quarta, ou na quinta, quando eu já tô com crédito na empresa, um créditozinho, eu chego para o não, posso dar uma, uma carreirinha assim, assim, pode, beleza, e quando eu não tenho, né, é complicado, né, para mim, eu quero, espero que vocês me entendam, às vezes o caba diz, motoca, eu vou passar lá em Alagoas, eu quero, eu quero ver você, eu quero lhe conhecer, e aí não tem como a gente se conhecer, né, agora aí, às vezes o cara fica perguntando, pensando, deve ser mal vontade do motoca, não querer me conhecer, não sei o quê, porque não sou um cara famoso, não é nem isso, rapaziada, não é isso, de maneira alguma, pelo amor de Deus, é porque às vezes não dá, né, tem que lembrar que a vida da gente não é só o YouTube, não, a nossa vida não é só o YouTube, não é só a plataforma do YouTube, nós somos seres humanos, a gente faz cocô, a gente faz xixi, a gente sente dor de barriga, a gente chora, a gente ri, igual a qualquer um que está assistindo o vídeo, né, e como chegou um moleque, moleque que foi lá no meu trabalho, me encontrou lá, e motoca, vim ter, veio tirar uma foto comigo, eu fiquei todo encabulado, sabe, veio tirar uma foto comigo, dizer eu sou seu fã, eu assisto todos os seus vídeos, e o pior é que ele assistiu mesmo, ele assiste, porque ele comentou sobre vídeo, vídeo de vários tempos atrás, comentou que eu tive pra tal canto, comentou que eu tinha assistido meu vídeo encontrando fulano, encontrando cicano, encontrando beltrano, sabe, e aí, uma satisfação imensa, agora, imagine, e é o famoso, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo, hum, quem me dera, não quero ser famoso, não, a única riqueza que eu quero ter na minha vida é saúde, agradecer a Deus todos os dias, por poder montar na minha motinha, não é, não é, eu não sou me gabando porque tem uma moto de alta cilindrada, de alta performance, não, me gabando porque eu tô com essa daqui, ó, quer que me satisfaz, quer que me leva pra todos os lugares, e, rapaziada, aí eu fico um pouco encabulado, né, quem sou eu? E eu vejo o reconhecimento do pessoal aí, né, dizendo, ó, motoca, eu tô indo pra Viçosa, eu quero, tô indo pra Alagoas, às vezes o cara sai da BR-101, pra vir pra Viçosa e voltar pra BR-101, ele vai aumentar a viagem dele mais ou menos em 200 quilômetros, quase, 200, e aí mesmo assim tem gente que faz questão de vir, sabe, de, de, só pra me conhecer, isso aí é um privilégio, cara, nossa, quem sou eu? Quem sou eu, pelo amor de Deus? Há uns dias atrás, eu, eu acompanhava o canal do, 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 do Sérgio Curto Duas Rodas, acompanhar, acompanhava ou não, acompanho, né, assistindo os vídeos, uai, que cara bacana, velho, o cara já veio aqui em casa, acompanho também o canal do Max, Silva Viagens, o Max Silva recentemente agora passou por Alagoas, ligou pra mim, motoca, a gente vai se encontrar, vamos, fez questão, me conheci ele, encontrei o, 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 o Alessandro, do canal Viajei Moto, já é a quarta, é a quinta vez, se não me falha a memória, que o, toda vez que Alessandro vem pra Alagoas, a gente dá um jeitinho de se encontrar, bater um papo, tirar uma foto, resenhar, e tantas e tantas outras pessoas, o Márcio, Márcio da GS 500, né, que é o Márcio, aventurou sobre rodas agora, também, pessoas que eu assistia, bato no peito, o cara assistia, o cara chegava, motoca, igual o Márcio, pô, o Márcio veio, veio pra Bahia, pra casa do, 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 os parentes dele, veio até Alagoas pra me conhecer, cara, cara, isso é uma satisfação imensa, sabe, é imenso, não é, não, ah, mas, eu quero, eu tô aqui, porque minha pretensão é ganhar dinheiro no YouTube, sim, quem não quer ganhar um dinheirinho, eu não já fiz uma retirada do YouTube? Fiz, quem não quer ganhar um dinheirinho, mas você, essa não é nem a maior riqueza do YouTube, riqueza do YouTube maior, é você ser reconhecido desse jeito, cara, a galera, telefone toca, aí você olha assim, quem é, meu Deus, já pensa lá, com a cobrança do banco, ou então, alguém pedindo pra você enviar um código, ou é um, com o seu WhatsApp, querendo lhe roubar, sabe, aí quando você atende o telefone, ó, meu irmão, é fulano de tal, sou de tal canto, assim, assim, tô passando em Alagoas o mês que vem, ou daqui a dois meses, três meses, eu queria muito lhe conhecer, e, às vezes, é o cara que você já assiste os vídeos dele, sabe, e, cara, isso é satisfação imensa, velho, eu só tenho a agradecer, cada vez mais, cada vez mais, e, algumas pessoas que me criticam, né, não teve um povo aí que eu não vou nem citar o nome, que não vem o caso, ah, você tá dando muita atenção pros seus amigos, esquecendo de mim, esqueceram de mim rapidinho, assim, pá, e os amigos são todos aí, todos eles, todos, sem exceção, né, e, cara, são duas riquezas fundamentais na vida do ser humano, é você, três, na verdade, é você ter saúde, ter amigos e ter confiança, amizade verdadeira é difícil de você encontrar, confiança, nossa senhora, é, 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 os, é os pés da burra de você arrumar, mas pra você jogar ela no lixo é assim, rapidinho, e, saúde, saúde, primeiro agradece, a gente agradece a Deus quando nasce, né, nasceu perfeito, e aí o cara vai se cuidando aqui e ali, né, vai ficando velho, aí, vai, né, tomando Viagra aí, já vai fazendo uma academia, não é não? Deus abençoe, rapaziada, olha que curvinha da hora, fim mesmo, olha, Ei, tô aí, amor, que curvinha da hora, hein, valeu, rapaziada, Deus abençoe aí, muito obrigado, né, por estar sempre interagindo com os meus vídeos, comigo, né, não é com o canal do YouTube, é comigo, né, muito obrigado mesmo, de coração, né, tô chegando, tô muito próximo de Viçosa, já dá pra sentir o cheiro da cidade, ô, terrinha maravilhosa, logo cedo eu passei aqui, tem um monte de bicho aqui solto, nessa estrada, meu Deus, sabe, e é isso aí, obrigado, né, se chegou no vídeo até agora, deixa um like, deixa um dislike, deixa um dislike e diga, olha, foi eu que deixei um dislike, motoca, né, mas foi por causa disso e disso e disso, ou então deixa um dislike e dê um elogio, e diga, ó, motoca, eu elogiei, seu canal tá bacana, não deu dislike, pronto, tanto, quero ver se esse vídeo não toca de tanto de like, um abraço, um abraço, um abraço, eita, falta eu conhecer o Mário, né, do MJ232, né, amigão, que eu acompanho todos os vídeos dele, mas logo, logo a gente tá junto, valeu, puxei, fiquem as forró aí, menino, forró, bom, tchau! Legenda Adriana Zanotto